Olá, bem-vindos a mais uma quarta-feira aqui no vlog no canal da Lomar Turismo e hoje em terras brasileiras, curtindo esse dia lindo de vésperas de primavera, né? Mas vamos continuar falando de compras, mais precisamente sobre os shoppings aqui de Foz do Iguaçu. Aqui em Foz do Iguaçu temos dois deles, o Catarata JL Shopping, que é esse bem aqui atrás de mim, e o Catuaí Paladio. Eu vou começar mostrando o JL, ele fica mais ou menos 300 metros do Hotel Bella Italia e da Lomar Turismo, por isso que dá para vir tranquilamente a pé, fazer o exercício matinal. Ele fica na região central aqui de Foz do Iguaçu, agora em outubro, ele vai fazer 10 anos. Então ele é o shopping que fica no centro de Foz. Ele é o menor dos dois, mas ele é super aconchegante, tem praça de alimentação, tem cinema. Ele é pet friendly, ou seja, você pode trazer o seu bichinho de estimação, só, claro, dar uma lida no regulamento certinho, nas regras, né, deles aqui. E agora a gente vai lá para dentro para mostrar para vocês mais ou menos como é que é o Cataratas JL Shopping. Vamos! Então a gente já está aqui, eu entrei, deixa eu mostrar... Eu vim daqui, da Paraná, e já entro assim numa parte que é a parte de eventos aqui que eles deixam. no momento está uma recriação do Patrulha Canina, que fica até o dia 15 de outubro, mas aqui eles fazem geralmente apresentação de Natal, é coisa mais linda isso daqui do Natal, gente. Papai Noel fica aqui, fica bem lindo. Aqui tem uma pracinha de alimentação, tem mercado, lojas americanas, então, que são as âncoras, né? O que mais? Tem casa de câmbio, então, ó, dica, vocês que vivem perguntando sobre casa de câmbio, aqui tem, deixa eu ver, tem banco, tem... Enfim, bastante coisinha já que já chega, dá para tomar um suco, né? Então esse aqui é o primeiro piso, vamos para o segundo que é onde tem mais lojas. Subimos, agora estamos aqui, aqui já tem um monte de quiosques, quiosques perigosos de chocolate, ai, Jesus, vou manter distância. Ali na frente temos capinha de celulares e tudo mais. Outra loja grande que tem aqui, nesse segundo piso, é a Havan, que também é uma loja grande de departamento, vou levar vocês ali para ver. Passamos pela Adidas, aqui temos uma livraria, aqui é uma página, aqui tem bonequinhos Funko, ai meu Deus, e... Passamos por uma L'Occitane, Boticário, aqui na frente tem lojas de calçado, estou chegando na Havan, bom que o braço vai cansando, e daí a gente anda mais rápido, faz todo um exercício funcional aqui. Chegamos na Havan, aqui atrás de mim, então é uma das âncoras aqui do JL Shopping. Muito bem, e por fim, aqui no piso L3, a gente já tem o criançado ficar louco aqui dentro, né, deixa eles gastarem as energias aqui, e tem a praça de alimentação, ela é bem grande, bem espaçosa, e tem uns restaurantes bem variados, tem buffet de comida brasileira, de comida asiática, temos... ai gente, esqueci a palavra, temos fast food, temos comida japonesa, pastel, comida árabe daqui de Foz, comida árabe daqui de Foz, hein, presta atenção que há diferença. Vim para o Catuai Paládio. Ele fica um pouquinho mais distante do centro, mas também não é nenhum bicho assim, de sete cabeças, nenhum lugar onde Judas perdeu as bocas. É questão de 5, no máximo 10 minutos, já chegou aqui. Eu estou na rodovia das Cataratas, perto ali do cruzamento para ir para a Argentina, em frente ao Mabu e ao Hotel Bourbon. Então, ele tem um acesso fácil, rápido, ele é gigante e, pelo menos por tempo indeterminado, o estacionamento não é pago. Então, apesar de você ter que se locomover até aqui, ter que se deslocar até aqui, não tem esse custo extra de estacionamento. Tá bom? Pelo menos, por enquanto, não tem. Vamos lá para dentro, para eu mostrar para vocês o que tem de lojas, de praça de alimentação. Tem uma parte ali, assim, que é bem bonita, que tem uma vista legal na praça. Tem uma vista legal aqui da região. Então, é um lugarzinho bem gostoso, com muito café. Tem uns cafés maravilhosos aqui, apaixonados por café, né, Adicione. Então, vão lá e, para encerrar essa questão de shoppings em Foz do Iguaçu. Chegamos aqui, estamos na parte de dentro. Aqui atrás de mim, né, saindo então do estacionamento aqui atrás de mim, já tem uma das lojas âncoras aqui do Catuaí, que é a Riachuelo. Deixa eu ver esse shopping é grande e vou confessar que eu ainda sou meio perdida nele. Mas vamos para cá. Aqui tem uns cafés muito gostosos, tem bastante cafés. Tem o France, tem a Coffee Coffee, tem a Casa do Pão de Queijo, tem bastante cafés. Ali em cima, a gente vai ver o cinema, que é o Cinemark. Outra loja âncora é Livrarias Curitiba. Deixa eu passar o quiosque, que está soltando um cheirinho de chocolate maravilhoso. Aqui, ó. Livrarias Curitiba. Então, como eu falei, ele é mais amplo, né, ele é maior que o JL. Então, tem outra que também tem mais opções de lojas pra gente, né, juntando os dois. Aqui não tem melhor, é pior. Tô falando assim. Nós, enquanto clientes, com esses dois shoppings, a gente fica bem feliz. À noite, o Unita DC, essa janelona aqui, dá uma vista maravilhosa. Fica bem bonito. Então, essa é a praça de alimentação. Ela tem umas mesonas, assim, pra galera sentar junto, mesas compartilhadas. Aí também tem comida asiática, tem pizza, tem fast food, tem buffet de comida brasileira. Muitas opções também. Lanches. Então, é isso, gente. Não tem segredo. Os shoppings aqui, eles, os dois são ótimos, assim, qualidade das lojas. Então, a praça de alimentação é muito gostosa. A parte de serviços, pra criançada. Então, assim, pra vir bater uma perninha, fazer um lanche, jantar. Os dois estão muito bem servidos e, com certeza, vão suprir as necessidades de vocês, tá? Então, aí, aqui agora, pronto. Cheguei de volta a Riachuelo. Que mexe com meu coração também, não vou nem entrar. E é isso, gente. Hoje foi coisinha rápida, mas só pra mostrar pra vocês, já que vocês perguntam sempre dos shoppings aqui de Foz. Então, estejam apresentados devidamente, né? E a gente se vê. Sabe quando? Na semana que vem. Não esquece de deixar o seu like, a sua inscrição aqui no canal e até a próxima quarta vez. E aí